Estima-se que a Jornada Mundial da Juventude, que terá lugar em Lisboa, estará entre as mais caras de sempre. A Câmara Municipal de Lisboa, conforme podemos ver por esta proposta, será responsável por uma boa fatia da despesa, a qual se sumarão as mais diversas externalidades. É de facto um grande investimento em capital e em encargos financeiros. O investimento tem sido justificado por ser algo que fica para a cidade, que é o investimento na cidade. Fica a recuperação do Aterro de Beirolas e a criação do Parque Urbano Intermunicipal Teste-Trancão e uma ponte pedonal e ciclável sobre o Trancão, o que são boas notícias. Mas também fica o enorme palco, uma estrutura definitiva que servirá para os maiores eventos ao ar livre do mundo, nas palavras da Câmara Municipal de Lisboa ainda há uns dias. Nós não sabemos ao certo qual o plano para esta enorme infraestrutura, nem qual o impacto ambiental destes grandes eventos numa zona ambientalmente sensível como é o estuário do Tejo. E não pode ser o depois logo se há de ver. É no momento em que se planeiam e projetam os grandes investimentos que se pensam, definem, se apontam os objetivos de médio e longo prazo, definindo os requisitos e, claro, os impactos ambientais. A história está recheada de bons e de maus exemplos, do elefante branco da exposição universal de 92 em Sevilha ao sucesso que resultou a requalificação urbana da Expor 98. Quando se gasta muito dinheiro do erário público, com mais incertezas do que certezas, sem planeamento e, sobretudo, sem noção do impacto ambiental que pode vir a ter uma infraestrutura como aquelas, nós não podemos dar carta branca. e, por isso, hoje e com tudo o que tem vindo a público, o LIVRE não poderá acompanhar esta proposta e votaremos contra. Eliza! Desde